E aí, pessoal? Hoje, como eu havia prometido, eu trouxe todos os Sobrenaturais que eu assisti e cada vez eu fiquei mais e mais chocada. Ainda gostei mais do primeiro, achei o mais assustador. Até hoje, depois de semanas que eu assisti, eu às vezes fico com medo, que é, olha, que eu sou acostumada a assistir filme de terror, mas esse realmente, assim, me deixou terrível. E o Sobrenatural 2, vamos comentar um pouco aqui. Eu achei ele bem interessante porque agora a gente tem o Josh possuído, então é ligado ali diretamente com o primeiro filme. Eu acho até que eles gravaram na mesma época, porque as crianças continuaram do mesmo tamanho, deu pra perceber isso. Eu acho que quando fizeram o 1, já fizeram o 2. E a qualidade também tá perfeita. E nesse, a gente tem um resgate que eles fazem já sem a médium, né? Porque a médium já morreu no primeiro. Eles fazem um resgate pra tentar pegar o Josh no além, né? Porque ele tá possuído pelaquela véia, pelaquela entidade malvada e tal. E, ai, ao longo de assistir essa série, assim, me deu um pesar, coitadinha da senhorinha, sabe? Porque a véia sempre querendo matar ela, tudo que ela fazia, depois vocês vão perceber isso, assim, tudo que ela fazia, aquela véia tentava matar ela. Então, coitada mesmo. Eu fiquei da Elise, né? Então, fiquei com muita pena dela. E o que acontece é que agora o filho vai tentar buscar o pai, né? Só que ele tá possuído e aparecem várias outras entidades também ligadas a ele. É bem bom esse filme também. Mas eu não sei se é porque é o primeiro que eu assisti que eu achei mais assustador o 2. O 1. O mais assustador pra mim foi o 1. Por causa do demônio. E, claro, né, quando terminou esse 2 aí, eu pensei, bah, vai aparecer aquela imagem. E pior que apareceu. Eu até me arrependi porque eu coloquei na miniatura do vídeo ele atrás do Josh. E eu, bah, que saco, toda hora dou de cara com aquilo ali. E, bah, tá louco. Já o 3, eu achei que não é grandes coisas, assim, da pena. Dá pena da menina, mas, não sei, não é tão apavorante, assim, a velha aparece de novo. Então, nesse, a Elane vai, a Elize, né, vai ajudar uma guria que perdeu a mãe e tá tentando contato a todo pano com ela. Só que ela consegue contato sozinha com ela, mas, digamos que não é bem a mãe dela que tá conversando com ela, mas sim uma outra entidade, como se era de se esperar, né. E, as coisas não vão nada bem pra essa mocinha. Coitada, assim, ela só tem ali o pai dela, mas a entidade começa a se aumentar, aumentar e acaba se tornando uma possessão, praticamente. Que era de um cara que não respirava direito e tal. Não lembro, acho que não mostraram como ele morreu, mas ele não respirava muito bem. Então, de novo, a Elize vai lá buscar a Kim do Além, né, porque ela tá sendo possuída. Mas, esse filme foi bom, assim, porque ele trouxe um pouco daquela coisa, assim, do demônio possuir, te trocar de cômodo ou coisas assim. Que os filmes pararam até um pouco de mostrar. Aí, agora a gente tem o que é o mais recente, 2018, que é a última chave que conta a história, praticamente, da Elize, né. Que, bah, esse eu achei tri-bom. O 1, pra mim, continua sendo o melhor, mas esse é aterrorizante. Porque também tem um pouco da história dela e dá muita pena dela. Porque o pai dela não aceitava que ela era médium, não acreditava nisso, porque era lá nos anos 40, anos 50. Então, não se tinha muito conhecimento, até hoje em dia, né, não se tem muito conhecimento, tem muito preconceito também. Quando as pessoas falam dessas coisas. Então, o pai dela não aceitava ela sendo médium e vendo coisas. E também aterrorizava o irmãozinho mais novo. E, quando ela volta pra aquela cidade, ela se depara com a mesma casa. E esse demônio, nossa, esse demônio é terrível. Esse dá medo mesmo, assim. E ela tem que lidar com ele. E foi... Não, não vou dar esse spoiler. Mas, é realmente, assim, muito difícil pra ela lidar com aquilo ali. E ela também acaba reencontrando o irmão dela. E acontecem coisas ali, familiares. Então, esse filme é um dos melhores. Eu acho que ele é o melhor depois do 1. E, se vocês gostaram, espero que assistam esses filmes aí que eu falei. Vale muito a pena. Esse diretor é muito bom. Eu só tô esperando agora a invocação do Mal 3, que não vai ser com ele. Vai ser o mesmo diretor da Maldição da Chorona, que não é tão bom. Então, espero que ele não faça uma burrada. ствou... Não, não é tão bom.